salve galerinha do youtube bem vindos ao nosso canal hoje a gente vai estar atendendo o pedido de um dos inscritos ele pediu para a gente fazer a versão do joguinho de minigame para o alegro então eu vou continuar aqui com alegro a gente vai pegar as pastinhas com as imagens e com sons são seis sons são os mesmos mais as três imagens aqui do nosso jogo os carrinhos o cenário as grades ali e as linhas da pista belezinha eu também coloquei um arquivinho aqui de fonte pcx o tamanho 20 aqui eu vou estar criando os ponteiros para a gente exibir a imagem já testei o nosso arquivinho padrão o alegro vou criar também um ponteirinho para fonte fonte f20 vou também colocar os ponteirinhos para os nossos áudios para a gente poder utilizar o som do clique som da bandeirada o som do esquerda e direita left right o som da introdução e o som da batida s hit bom aqui eu vou diminuir a velocidade colocar em 50 e vou colar já os endereços dos nossos arquivos né a gente já sabe fazer isso lr move s hit flag a introdução a imagem de fundo a imagem dos carrinhos a imagem das grades e a nossa fonte e ó fc 20.pcx belezinha a fonte que vem no alegro é muito pequena a gente tem que criar uma vou colocar o valor sem aqui na a posição dos pontos só pra gente ver aqui é esse lr o som do lr é um ponteiro né tem que pôr o asterisco joia joia tá ali o nosso textinho só pra gente testar eu vou colar as finalizações aqui dos arquivos dos ponteiros e agora a gente vai criar um objeto vamos tá trabalhando aqui com um classe na verdade vou utilizar a estrutura fica mais legal a gente cria aqui um documento novo struct dá um nome para ele vou chamar de obj mesmo nome do documento e a gente vai colocar atributos de tipo inteiro vai ser o w x o w y posição x a largura e a altura quem são muitos objetos sem ficar mais fácil vou colar já a posição de todos os objetos eu peguei eles lá na foto peguei cada um deles o nosso carro por exemplo é três vezes quatro né são quatro carrinhos nos três lados da pista a gente tem o w x o w y a posição x a y altura e a largura de todos os objetos ok coloquei todos aqui na sequência finaliza ali fechando a chavinha e vírgula depois eu vou para o próximo objeto que a nossa grade esquerda são quatro né seus atributos aí w x w y x y w h os quatro e a gente tem também a grade da direita ok nas suas posições aí e depois a gente vai ter as linhas aquelas linhas que passam na pista as faixas né e o nosso objeto nosso personagem é o carrinho que a gente vai controlar é um objeto só vou salvar aqui como ponto h chama de obj também a belezinha só salvar e beleza agora é só usar né bom pra gente poder usar nós vamos utilizar o mas que de plate a fonte da imagem que é o car né vai ser o nosso carrinho nós cars o buffer aqui eu coloco o play ponto w x play ponto w y e etc os atributos que a função pede ok para poder funcionar a gente tem que incluir o nosso objeto obj ponto h tem que que está entre aspas vou adicionar o buffer aqui eu coloquei dois h e w e h e vamos testar tá aí o nosso carrinho na esquerda né posição 0 e a gente vai movimentar ele vamos utilizar a função de controle como a gente fez ali no pai então né fazer a mesma coisa aqui nesse caso eu pressionar para a esquerda eu vou estar puxando o carrinho então vai ser 0 a posição esquerda 1 o meio e 2 a direita se caso o preço for verdadeiro pressionei para a esquerda e ele for maior que 0 aí eu posso puxar ele a mesma coisa aqui para o right só que o inverso né se ele for menor que 2 que é o contrário beleza aqui a gente vai fazer a nossa trava preço igual verdadeiro posso pressionar se eu tiver pressionando ele passa a ser falso ok belezinha na hora de exibir a gente vem aqui no masca de plete multiplica a posição x por 200 e adiciona 90 para ele ficar centralizado vou testar para ver jóia jóia nosso carrinho se movimentando para as três posições possíveis né é uma simulação do minigame bom se eu tiver na posição normal no centro eu vou exibir esse carrinho que é o principal caso eu me mova eu vou mover os carrinhos de baixo para poder fazer uma animação mais legal como eu vou pegar esses carrinhos mexendo no wx eu vou estar adicionando o x vezes a altura do próximo no caso aqui é 107 e agora a gente testa então aí os três carrinhos diferentes em posições diferentes jóia jóia beleza então vamos continuar eu vou criar mais funções uma para resetar vou verificar a colisão e mover o jogo ok vai tratar ali os timers né bom vamos criar mais algumas variáveis boleanas vão ser as nossas grades são quatro né na verdade são oito mas eu vou controlar por par aqui o meu vetor eu vou colocar uma sequência aleatória aqui um zero um um e eu vou criar também para os nossos carrinhos vai ser um vetor de três por quatro o que for verdadeiro exibe o que for falso esconde ok bom agora a gente vai criar a função de mover vai contar aqui até quatro deixa eu colocar o i e o j lá em cima deixa as variáveis globais ali i para as colunas e o j para as linhas aqui vou estar verificando se os nossos carrinhos forem verdadeiros né o boleano ali então vai exibir aqui eu coloco a foto coloco o buffer e os w x w y etc aí dos nossos carrinhos beleza vai exibir logo os doze aí que tiver verdadeiros vamos chamar aqui a nossa função é acho que não é move car né é move game aqui embaixo também é move game tanto faz peraí se assim por exemplo eu colocar tudo um para os meus carrinhos vou colocar esses quatro primeiros comuns então ele vai exibir os quatro primeiros para mim ó da esquerda se eu adicionar mais ele vai exibir os da direita e mais se eu adicionar mais ele vai exibir os do meio e mais ele vai exibir os da direita belezinha jóia então a gente tem o controle do que vai aparecer e o que não vai aqui a gente vai fazer o controle do tempo vou criar variáveis tic começando com zero e verificando se bateu né é o hit car começando com zero também vou colocar o time intro que é o tempo da introdução a velocidade a velocidade do nosso jogo com 20 e boleando aqui vai ser o game se ele está valendo ou não então eu vou começar ali com o true para a gente já testar o tic ele vai estar recebendo o tempo da introdução zerado quando acabar o tempo da introdução o nosso tic vai ganhar um vai ganhar um e vai ficar ganhando belezinha quando tiver na introdução ele não ganha nada e o jogo para para fazer a introdução beleza aqui embaixo eu vou estar verificando isso se o tic for maior que o speed que é 20 lá em cima né ele vai contar até 20 então toda vez que ele for maior ele vai zerar para começar a contar outra vez e vai atualizar aqui os nossos objetos vou criar laço for para eles vou fazer um sorteio do que vai aparecer ou não nossos primeiros carros e vai ser que nem a gente fez em python né eu vou pegar o desenho do último trazer para o penúltimo pegar o do penúltimo trazer para o antepenúltimo e assim por diante ao contrário de baixo para cima dessa forma a gente vai estar empurrando o desenho dos carrinhos para baixo é a nossa animação aqui o que tiver na posição da frente vai passar para anterior é o i-1 belezinha aqui embaixo a gente está na função move game eu vou estar fazendo o sorteio para ver o que vai aparecer ou não então é 2 né ou é 0 ou é 1 e se aparecer a gente vai enviar para baixo vamos testar para a gente ver joia joia está fazendo o sorteio ali e está trazendo o carrinho para baixo ok ó apareceu 3 não tem como passar a gente vai ter que tratar isso né isso aqui é fácil a gente já fez lá em python só repetir aqui beleza está fazendo o sorteio 2 lá em cima depois a gente vê o que é bom aqui vai ser o seguinte se caso os nossos carrinhos o sorteio der 0 para todos essa exclamação aqui quer dizer que retornou 0 né tanto o carro da esquerda quanto da direita então não vai ter carrinho isso não pode acontecer senão vai ficar um vazio no jogo se isso acontecer eu vou passar o carrinho da direita como verdadeiro ele vai estar visível beleza e aqui embaixo vai ser o contrário se todos os carrinhos forem visíveis eu vou estar escondendo 1 para a gente poder passar vou esconder o 0 belezinha passar ele aqui para falso vamos testar para ver parece que funcionou não temos espaço vazio e nem temos o grupo de 3 carrinhos né dessa forma a gente tem espaço para passar belezinha então vamos continuar aqui eu vou estar verificando as linhas eu tenho que fazê-las oscilar né é a nossa pista e aqui vai ser o seguinte toda vez que o tempo acabar que ele der um tick eu vou inverter se a linha for verdadeira ela passa a ser falso se for falso ela passa a ser verdadeira né é 1, 0, 1, 0 e assim por diante então aqui eu vou estar exibindo as nossas grades aproveitando ali o sorteio aqui eu vou gerar um sorteio de 3 né não precisa ser exatamente 2 aqui eu tenho um range de 3 para 1 beleza para exibir as nossas grades aqui eu vou pedir para exibir as grades as que foram invisíveis né que sortiou com 1 tanto a da esquerda quanto a da direita só vou colar aqui para a gente ver assim ó tudo que está aqui dentro pertence ao tick eu preciso adicionar os laços fora aqui também tudo isso belezinha então vou colocar a chavinha aqui embaixo e agora tudo aqui está incluído é por isso que estava dando aquelas piscadas doidas lá vamos testar que agora está normal e as nossas grades já estão funcionando belezinha joia joia bom eu vou colocar aqui a variável dos pontos para a gente poder estar registrando os pontos deixa eu criar ela aqui com 0 começa com 0 está ali o nosso score é isso aí não está contando ainda aqui eu vou estar adicionando pontos toda vez que o timer contar e toda vez que o jogo for verdadeiro que o game for true então se for true é 1 então vai estar contando de 1 em 1 ponto belezinha vamos testar para ver joia joia está contando ali os nossos pontos né um por um não precisa ser muito não que aqui o espaço é pequeno joinha é isso aí antes da gente finalizar a gente vai fazer mais um pouco vamos colocar as vidas começar aqui com 3 vidas o mesmo esquema do python a gente cria um lacinho for se caso as vidas forem falsas né acabou as vidas nosso game também passa a ser falso beleza acabou o jogo e aqui embaixo se o game for verdadeiro a gente vai estar exibindo as vidas economizar processo aí o laço for ele vai contar até o número de vidas e vai exibir elas multiplicando por 50 é esse carrinho aqui segundo carrinho ali o carrinho 1 vamos testar para ver joia joia estão ali os nossos 3 carrinhos que são as 3 vidas belezinha já mostrei que se eu aumentar aumenta o número de carrinhos se eu diminuir ele vai retirar né agora eu vou estar exibindo o game over se o game for falso acabou o jogo então é game over ele vai exibir o textinho game over pra gente que na verdade aqui é uma foto né dá pra melhorar essa foto aqui ainda é só um exemplo bom se eu testar agora não vai aparecer né porque eu tenho vidas aparece as vidas ali mas se eu passar as vidas pra 0 agora o game over aparece beleza acabou o jogo aí joia joia bem fácil né quase a mesma coisa aí a gente vai continuar no próximo já fizemos bastante coisa espero que o pessoal tenha gostado quem gostou dá um like não deixe de ajudar aí o nosso canal e até a próxima aí galera valeu ae ai ae e ae ee 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 Tchau.